Como cancelar um agendamento no aplicativo do Banco Inter? Nesse vídeo tutorial, vamos mostrar passo a passo como fazer. Se você fez o agendamento de um pagamento, seja ele de boleto, transferência, Pix ou qualquer outro serviço no app do Banco Inter, mas por algum motivo decidiu cancelar e não sabe como fazer esse procedimento no app, para cancelar o agendamento, faça o seguinte. Abra o aplicativo do Banco Inter e aguarde por alguns segundos, até carregar a tela de login por completo. Agora, informe os dados de sua conta. Como eu já acesso nesse dispositivo frequentemente, vou precisar apenas digitar a senha aqui nesse campo. Portanto, vou colocar aqui e em seguida tocar nesse botão Entrar para realizar a autenticação e exibir a tela inicial do app por completo. Agora, estando aqui na tela inicial do app, toque nessa setinha indicando para baixo, logo abaixo desses cards, para mostrar as demais configurações. Ele vai expandir mostrando novas funções. Agora, deslize para cima até localizar o card chamado Agendamento. E após encontrar, toque sobre ele. Ele vai abrir aqui a lista de agendamentos, como vocês podem ver, e todos os pagamentos agendados estarão aqui. Portanto, procure o pagamento que você quer cancelar o agendamento. E para cancelar, toque no registro do pagamento agendado e deslize da direita para a esquerda, até aparecer esse ícone de um X no canto direito com o fundo em vermelho. Em seguida, toque nesse ícone do X. E nessa pequena janela que surgiu sobre a tela, perguntando se você deseja cancelar o agendamento, para confirmar, toque no botão Sim. Pronto. Após fazer isso, o pagamento agendado em sua conta do Banco Inter foi cancelado. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas e tutoriais. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e conferir outros vídeos com dicas.